Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Os Zéias, capítulo 2. Os filhos de Israel serão tão numerosos como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Em lugar de lhes dizer, Loh, Ami, serão chamados filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e de Israel se reunirão e constituirão para si um único chefe e transbordarão de seu território, porque será grande o dia de Israel. Vossos irmãos serão chamados Ami e vossas irmãs Ruama. Protestai contra vossa mãe. Protestai, porque já não é minha mulher e já não sou seu marido. Afaste ela de sua face, suas fornicações e seus adutérios de entre os seus seios, para que eu não desnude como no dia de seu nascimento e não se torne como um deserto, para que eu não a reduza a uma terra seca e não a deixe perecer de sede. Não terei compaixão de seus filhos, porque são adulterinos. Sim, sua mãe cometeu o adutério, desonrou-se àquela que o concebeu. Ela disse, consigo mesma, seguirei os meus amantes, que me dão meu pão e minha água, minha lã e meu linho, meu óleo e minha bebida. Por isso fecharei com espinhos seu caminho e o cercarei com o muro. Ela não encontrará mais saída. Perseguirá os seus amantes, mas não os alcançará. Ela os procurará, mas não os encontrará. Então dirá, voltarei para o meu primeiro marido, porque eu era outrora mais feliz que agora. Ela não reconheceu que era eu quem lhe dava o trigo, o vinho e o óleo, e quem lhe prodigalizava a prata, o ouro, que se consagra a barro. Por isso retomarei o meu trigo no seu tempo e o meu vinho na sua estação. Retirarei minha lã e meu linho com que cobrira a sua nudez. Vou descobrir sua objeção aos olhos de seus amantes e ninguém a libertará de minha mão. Porém, fim, a todos seus divertimentos, suas festividades, suas luas novas, seus sábados e a todas as suas festas. Devastarei sua vinha e sua figueira, das quais dizia, Eis a paga que me deram meus amantes. Farei delas um matagal, que os animais selvagens devorarão. Eu a farei espiar os dias de Baal, quando lhe queimava ofertas, ataviada de seu colar e de suas joias, para cortejar os seus amantes, sem pensar mais em mim, oráculo do Senhor. Por isso, a atrairei e conduzirei o deserto e lhe falarei ao coração. Então lhe darei as suas vinhas, e o vale de a cor, como porta de esperança. Aí ela se tornará como no tempo de sua juventude, como nos dias em que subiu da terra, do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, Tu me chamarás, meu marido, e não mais, meu Baal. Não lhe deixarei mais na boca os nomes de Baal, e ninguém pronunciará tais nomes. Farei para eles, naquele dia, uma aliança com os animais selvagens, as aves do céu, e os répteis da terra. Farei desaparecer da terra o arco, a espada e a guerra. E os farei repousar com segurança. Eu as despousarei para sempre conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura. Eu a despousarei com fidelidade e conhecerás o Senhor. Naquele dia, diz o Senhor, Eu atenderei aos céus e eles atenderão a terra. A terra atenderá ao trigo, ao mosto e ao óleo, e estes atenderão a Gisael. Farei dele para mim, Farei dele para mim uma terra bem semeada. Usarei de misericórdia com o arroama e direi alô a mim. Tu és meu povo. E ele me dirá, Vós sois o meu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oséias capítulo 2. Então, o que podemos ver em Oséias capítulo 2? Bem, a palavra de Deus, então, deixa para nós o seguinte ensinamento. O castigo e a restauração de Israel são os temas deste capítulo. Como aconteceria em um tribunal, a prostituta é submetida a um julgamento e condenada. Porém, depois de cumprir a pena, ela é alegre e carinhosamente recebida por Deus. Os israelitas cultuavam os falsos deuses, especificamente Baal, e os deuses que acreditavam ser capazes de controlar as condições atmosféricas e, portanto, a agricultura, por seu alimento, abrigo e vestuário. Ao invés de agradecerem ao verdadeiro Deus que lhe concedera essas bênçãos, portanto, Deus cercaria Israel com espinhos e uma parede de sebe e faria tão desapontadora e a recompensa pela adoração aos ídolos que o povo resolveria voltar-se a ele. Apesar da infidelidade de Israel, Deus permaneceu fiel e misericordioso. O Senhor continuaria a estender os braços a seu povo até o extremo, de colocar obstáculo em seu inconstante comportamento com o intuito de fazê-lo retornar a ele. Assim como Gomer voltaria ao marido se acreditasse que estaria melhor em sua companhia, as pessoas muitas vezes retomam a Deus ao concluírem que a luta pela vida é demasiadamente difícil para suportarem sozinhas. Retomar a Deus pelo desespero é melhor do que rebelar-se contra ele. Porém, melhor ainda é retomar pela gratidão ao seu carinho. Na medida das sociedades, os bens materiais são símbolos de sucesso. Israel era uma nação muito rica nesta época e, nesta época, Gomer pode ter acumulado ouro e prata, mas não percebeu que era de Oseias, que havia recebido tudo o que ele possuía, exatamente como Israel não reconheceu que Deus era o doador de todas as suas bênçãos. Tanto Gomer como Israel usaram suas posses de forma irresponsável ao procurar outros amantes e outros deuses. Como você usa seus bens? Procura aplicar o que recebeu de Deus para honrá-lo? Os israelitas estavam tão imersos na idolatria que verdadeiramente acreditavam em suas vinhas e pomares eram presentes dos deuses pagãos. Havia-se esquecido que toda a terra era uma dádiva de Deus, como está em Deuteronômio 32, 49. Atualmente, muitas pessoas atribuem o mérito a tudo e a todos, menos a Deus, por sua prosperidade. Sorte, trabalho, árduo, rapidez, raciocínio, os contatos corretos, etc. Quando você alcança o sucesso a quem confere o mérito pelo qual conseguiu, Baal era o mais importante dos deuses cananios e seu nome era usado para descrever todas as divindades locais que eram adoradas em toda a terra ocupada por Israel. Infelizmente, os israelitas não conseguiram se livrar dos ídolos dos centros de adoração pagãs, como Deus ordenara que fizessem. Ao contrário, toleravam e frequentemente se juntavam os adoradores de Baal, muitas vezes sobre a influência de governantes corruptos, um rei israelita especialmente notado pela sua adoração a Baal foi Acabe. Através de uma comovente exibição e perante os profetas pagãos por Acabe, o profeta Elias provou que o poder de Deus era muito superior ao dos Baalins. Primeiro reis, capítulo 18. Deus prometia conduzir o povo ao deserto, um lugar livre de distração para poder comunicar-se claramente com ele, mudar o que antes fora um período de dificuldade para um tempo de esperança, o vale de Acor ou o vale da desgraça. Era o local de Acã, onde Acã havia pecado por ter guardado despojos proibidos da guerra. Josué, capítulo 7. Este fez sobreviver uma grande tragédia sobre as tropas de Josué por ocasião da tentativa de conquistar a terra. Deus usa até experiências negativas para criar oportunidades de nos fazer retomar a ele. Ao enfrentar seus problemas, infortunos, lembre-se de que Deus fala com você no deserto e não apenas nos momentos de prosperidade. Após o exílio de Judá, toda a nação começaria a recuperar a razão, a desistir dos ídolos e a voltar-se para Deus. Do mesmo modo, o relacionamento entre Deus e seu povo somente será perfeitamente restaurado no dia em que Deus voltar a governar através de Jesus, o Messias. Nesse dia, Deus não será mais como um mestre para eles, mas como um esposo. Isaías 54, do 4 a 8. Será um relacionamento profundo, pessoal, como aquele que podemos reconhecer, embora imperfeitamente, em um matrimônio. virão tempos em que será impossível existir infidelidade. Deus nos trará a si por meio de sua perfeita justiça, juízo, benignidade, amor, misericórdia e fidelidade. Ele prometera um novo começo e não a transitória reedição de uma antiga e exaurida aliança, como está em Jeremias 31, do 31 a 34. O presente do casamento que Deus deu ao seu povo, tanto na época de Oséias como na nossa, é uma compaixão, sem qualquer mérito de nossa parte. Deus nos perdoa e nos justifica. Não existe qualquer maneira que, pelos nossos esforços, atingimos os elevados padrões divinos, porém, ele carinhosamente nos recebe, nos perdoa e nos leva a um relacionamento consigo. E através desse relacionamento que atingimos uma comunhão íntima e pessoal com ele. Quando nós, então, a gente vai vendo, né, tudo, tudo se resume no reconhecimento que esse Deus é o dono de tudo e tudo está dentro de uma fidelidade que não tem preço. Veja, ontem, para a glória de Deus, vocês sabem que eu preguei no Rio, vocês conhecem a minha vida de missão, foi maravilhoso retiro no Santa Cruz, saí, fui para a casa da minha filhada Adriana, dormi lá e hoje já estou retornando para a minha casa em Ponta Grossa para a glória de Deus. Mas veja, ela fez uma missão Adriana que foi a inauguração do Santuário de Santa Rita de Cássia que é lá em Minas Gerais em Cássia. Veja que forte que é. E ela me trouxe no dia de Santa Rita, né, através da Jussara Pimenta de Sousa Silva que mora em Cássia, Minas Gerais, está aqui, né, mora em Cássia, Minas Gerais. Ela mandou uma Santa Rita para mim no dia de Santa Rita de Cássia. Um presente maravilhoso com as rosas. Olha que coisa mais que mima de Deus com as rosas. Então, ao receber esse carinho de Deus no dia de Santa Rita, confesso para vocês que eu fui surpreendida por Santa Rita que ela sabe o tanto que eu tenho de amor por ela. Quantas vezes já fui em Cássia, na Itália, eu tenho um óleo dela, mas eu fiquei muito feliz dela vir me visitar ainda no dia dela. Mas olha que carinho de Deus, né, eu estou ganhando um presente, mas eu estou aqui reconhecendo que Deus usou desta pessoa. Veja que história da Jussara para dar para a Adriana Arides, que é a minha filhada, e eu estar na casa dela e ela trazer para mim. É um presente que Deus usou de todas as pessoas, mas por que que eu estou contando esse testemunho? porque o meu reconhecimento está acima dessas pessoas, está em Deus, que usou, que cuidou dos detalhes, que moveu essas pessoas a fazer com que esse milagre, essa graça chegasse até a minha pessoa. Passou por mãos, por pessoas, e Deus é assim. Quando eu, tudo que eu tenho, tudo que eu recebo, eu devo reverenciar ao meu Senhor. É dele, é nele que está a fonte do amor por mim. É ele que move o meu ser. Ser fiel, infiel a este amor é romper com uma aliança que já deu certo. Então, quanto mais esta aliança vai ficando forte, firme, mais eu vou experimentando dentro do meu ser uma amizade que não se corrompe com os costumes da carne, mas uma amizade que vai ficando cada vez mais sólida pela força, por aquilo que são valores do céu. Que nós não deixamos de agradecer a Deus por nada. Tudo vem dele. A bondade, a alegria, a fala, o olhar, tudo é de Deus. Que o nosso joelho hoje, nosso coração se dobre para agradecer, para louvar um Deus cheio de amor para conosco. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.